Eu estou mais preparado para um Benfica da segunda parte, com a entrada do Mousa na frente, uma referência a esse Benfica que nós estamos preparados. Uma outra nuance da época passada para esta, que ali praticamente às vezes faz com o Dupro Piboa dos Médiuns, com o João Neves e com o Cochou, o Di Mário havia muito do Cordoba para dentro, aqui a dúvida entre o Oswald ou o João Mário, o Rafa e o Mousa na frente, por isso nós trabalhávamos muito daquilo que é as ideias da equipada adversária, mas também olhar para aquilo que nós podemos fazer. Sim, não fugindo muito daquilo que tem sido o último ano e meio aqui com a ligação ao clube, com praticamente uma base da época passada, com 16 meninos que vieram da formação, num plantel de 32 jogadores. É claro que desde esse primeiro jogo com o Leiria ainda tivemos mais estas três semanas para preparar da melhor forma este jogo contra o Benfica, uma equipa bem moralizada, o atual campeão, vem de ganhar a supertaça, mas da nossa parte vamos trabalhar para fazer um bom resultado, juntamente com os nossos adeptos, com boa moldura humana, que vai estar amanhã no estádio, por isso um jogo extremamente difícil, mas queremos estar preparados para entrar bem no campeonato. Nós só podemos controlar aquilo que podemos fazer, que é o nosso trabalho, tentar moralizar os jogadores, trabalhá-los para se apresentarem sempre da melhor forma, e isso, nesse sentido, nestas cinco, seis semanas que estamos juntos, eles têm sido excepcionais porque têm trabalhado, têm-se aplicado no dia-a-dia, é normal que essas notícias possam amar um pouco, mas nós, equipa técnica, compete-nos a focá-los no nosso trabalho. É claro que nós, treinadores, gostávamos de ter um plantel competitivo, com jogadores de qualidade, neste momento, como eu vos disse, temos um plantel de 32 jogadores, 16 vêm alguns na formação, outros que tiveram emprestados e mesmo esses, muitos fizeram poucos jogos, temos aqui uma base da época passada, mas como disse, nós perdemos o Yusufa, perdemos o Mangas, perdemos o Kenji, o Regi, o Bracali, e o Sassu ainda não está apto, nem começou a trabalhar connosco, são seis jogadores que eram importantes na época passada, e os que estão cá, vão, estão a trabalhar connosco há cinco semanas, para apresentarmos um bom onze amanhã, sermos fortes, rigorosos, vamos passar por momentos difíceis, mas quando tivermos bola, também temos de ter qualidade, saber aquilo que temos de fazer, e foi isso que nós trabalhámos ao longo desta pré-época, para nos apresentar da melhor forma amanhã.